e cuida galerinha como é que vocês estão beleza pessoal seguinte vim aqui falar de coisa boa aqui para vocês ó é acabei de finalizar a ação aqui da brmote né estou abrindo aqui galera com a luneta que eu utilizo no canal tá aliás não vou utilizar mais né que eu vou tá fazendo a açãozinha dela aqui para vocês tá coisa de oportunidade quem quiser adquirir uma luneta top tá aí a oportunidade viu galera uma continental 530 por 56 lembrando que esta continental aqui galera ela é no segundo plano focal tá o retículo dela não muda tá é fixa ali um trem a imagem dela é excepcional porque que eu tô rifando porque além desse aqui eu tenho um elemento tá chegando uma outra luneta para mim tem mais duas ali então como eu tenho uma carabina só não tem porque eu ficar com esse monte de luneta aqui tá então assim é coisa top tá vai ser frete grátis por ganhador vai tá saindo aqui das minhas mãos diretamente para a mão do ganhador tá vou dar frete grátis para ele aqui tá vou colocar o preço da ação mais barato que o valor dela no mercado aqui no Brasil aqui galera tá se você for no mercado livre pesquisar aí uma luneta dessa aqui você vai ver o valor que é não vou falar valores aqui mas quem entende dessas lunetas que essa luneta aqui galera ela é o que é a elite da da vector ops tá é a premium vem até um cartãozinho aqui ó tá vem um 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 selo aqui ó na tem vip aqui vecto e tal cheio de frescuragem que essa luneta galera isso aqui é para quem gosta de coisa boa tá quem gosta de atirar a longa distância ela é 530 por 56 a objetiva dela é 56 então assim para quem quer 100 metros aí você enxerga um mosquito tá é coisa de qualidade então vamos lá ela vem o que a tem a sua luneta os monte né que vai também para o ganhador vem mais uma pecinha dessa aqui vem os manualzinha aqui esse cartão aqui que vem se eu não me engano somente nas nas continental um um negocinho desse aqui emborrachado para proteger a luneta né para você for para o campo tal chuva essas coisas um tagzinho outro acessório zinho aqui também para pregar na roupa essas coisas e vem também com o para sol tá completinha vai direto para a casa do ganhador tá olha o tamanho dessa caixa vou pegar uma caixa aqui quer ver da vento só para vocês terem ideia ó é uma caixa da vector ops olha o tamanho do tamanho disso aqui galera ó tá só para vocês terem ideia que o tamanho da caixa dessa luneta continental aqui coisa boa é coisa boa né galerinha então assim quem quiser adquirir é só entrar no link aí no primeiro comentário tá entrar nas nossas ações aí voltar fazendo ações de mais lunetas ações também de carabina de pcp então quem quiser manter no grupo aí sempre vai ter tempo vai tá uma coisinha boa para vocês aí tá como eu falei o valor da cota vai ser 40 reais galera tá frete grátis para o ganhador lembrando que esse valor de 40 reais eu tô colocando ela no valor abaixo do valor que é vendida aí no Brasil você foi no mercado livre foi em algum lugar aí nessas lojas de carabina você vai ver com a luneta dessa aí vocês tem noção do preço da luneta dessa aí tá galera tô fazendo nada para querer ganhar um absurdo em cima de ninguém não tá bom é preço justo é porque esse valor de 40 reais é porque realmente não é uma luneta barata é coisa de qualidade isso aqui tá bom então quem quiser participar quem quiser tentar a sorte tá é só entrar em contato aí tá bom beleza então tô lançando na açãozinha tá é logo 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 aí novas caçadinhas aí para vocês tá no canal no vários vídeos aí para vocês e o negócio vai dar bom demais galera vem novidade e e crescendo a cada dia graças a deus aí beleza galera valeu abraço sabe e todo mundo fui